Olá, tudo bem com vocês? Então, vim aqui para mostrar para vocês um novo plantio de suculenta. Esse pote aqui, meu marido me deu. Não sei se isso é de carro, se é de televisão, não sei de que é isso não. Ia para o reciclável e ele falou assim, acho que isso aqui vai te interessar. Furei, vai mesmo. Aí, o que eu fiz? Furei, tá? Todo furadinho, furei com ferro de solda. Aqui nesses pontos eu furei três, tá? Ao qual eu coloquei esse ganchinho aqui que eu fiz, ó. Ah, esqueci o nome disso. Ó, de pendurador. Foi eu mesma. Ó, tá vendo? E agora, eu vou plantar a suculenta aqui dentro. Eu vou tirar de um outro vaso que está um pouco apertado. Vou plantar aqui e nesse outro vaso eu coloco outra suculenta. Então, vamos lá. Vou botar aqui direitinho para vocês. Essa suculenta já está apertada aqui, tá vendo? Ó, esse vasinho foi eu que fiz, ó. Esse mosaico, né? Foi eu que fiz esse vasinho. Alguém jogou fora, peguei no lixo, jogaram fora e fiz no mosaico. Aí, vocês gostaram? Ficou lindinho, né? Então, vou pegar essa suculenta e vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos ver se tira inteira. Ou saiu inteirinha. Que benção. Olha só como ela está linda e saudável, olha. Show, né? Então, aqui eu já vou quebrando, tirando as minutinhas. Está com a raiz maravilhosa. Aí, vou colocando aqui. Né? Vamos lá. Vamos. Uma outra. Vamos tentar colocar essa raiz nova. Para dentro, né? Para o lado de dentro. Ó. Vou tirar essa. Porque eu quero colocar essa raiz para dentro. Isso. Pode começar a ficar maior. Uns buraquinhos ficaram maiores. Outros menores. Vamos ver se dá e dá para cobrir todas elas, todos esses buraquinhos, né? Se não der, eu vou lá na frente e pego mais. Porque eu tenho um montão. Onde cai, as folhinhas vão brotando. A raiz quer ficar para fora, então, bicho. Ó. Elas estão lindas. Estavam muito apertadas já nesse vaso ali. Então, aqui elas vão ficar bem... Vão gostar muito daqui. Gente, as raízes... Eu estou tentando colocá-las do lado de dentro. Para dentro. Para dentro. Mas aqui que está fora, não tem problema. Olha quanta muda, gente. Meu Deus. Nem eu sabia que tinha tanta muda assim. Porque no lugar que ela estava, né? Estava no alto. Não dava para eu ver. Né? Vamos enfiar essa raiz. Que a raiz a gente não corta, né, gente? A gente não corta a raiz, né? Só se a raiz estiver podre. Uma raiz saudável igual essa. Imagina se eu vou cortar e nem pensar. Olha, gente. Não está ficando lindinho. O que é, Neymar? Ah, meu cantor. O que foi? Olha aqui. Quantas raízes. Gente. Vamos aqui. Vamos. Entra. Nossa, tem muita raiz. Essa também. Essa não abriu muito bem aqui, não. Mas, ó. Foi. Foi. Vai ficar uns espaços, uns buraquinhos que sem. Porque já terminamos, né? Mas eu... Depois eu pego outras lá na frente. E coloco aqui, né? Então, agora, eu vou colocar um pouco de terra preta, que está adubada, e areia de rio. E aqui a gente mistura, né? Vai colocando... Eu esqueci de um detalhe, que não posso esquecer. Vamos lá, Elô. Vamos lá. Ó. Nossa, é que uma plantinha aqui, ó. Que linda, né? Vamos lá, Elô. É aqui, gente. Aqui, neste buraquinho maior, nós vamos colocar esta menina. Olha. Estava esquecendo de você, que você ia entrar aqui. Ó. Aqui. Essa menina. Agora, vamos continuar. Sim. Terra preta. Um pouco de terra preta. Um pouco de areia. Sim. Desse jeito. Que é a preta. Areia. Assim. Maravilha. E aí, vocês gostaram? Olha só, gente. Ficou show? Então, aqui em cima, eu vou pegar lá na frente do meu jardim. Vou lá no meu jardim, vou pegar. E vou colocar outra dessa aqui em cima. Entendeu? Vou colocar aqui. Só não vou pegar agora que vai demorar, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui nesses buraquinhos que estão vazios, eu também vou pegar mais muda. Eu achei que essa fosse dar, mas não deu. E vou terminar de encher aqui. Olha. E aí, vocês gostaram? Olha que linda. Eu vou pegar uma outra que eu fiz pra mostrar pra vocês. Que também ficou show. Fiz ainda há pouco. Olha. Muito show, né? Peraí, que eu vou lá pegar. Oh, lindeza. Olha aqui, gente. Olha. Só no seu nome. Ah, esse negócio de nome não é comigo não. Não sei plantar. Olha. Não tá linda? Vocês gostaram, então? Foram dois potinhos, que eu não sei se é de carro, se é de televisão, não sei o que que é, não. Que meu marido me deu pra eu botar plantinha. E aí, hoje eu olhei pra eles e falei, ah, já sei o que que eu vou fazer. E depois vou mostrar o cantinho que eu fiz aqui, na entrada do lavabo. Olha, coloquei suculentas, onze horas. Ficou tão lindo, gente. Depois que eu colocar essas aqui, ó, junto com as outras, eu mostro pra vocês, tá bom? E aí, vocês gostaram? Se gostaram, curtem, compartilhem. Não esqueça de dar um joinha pra mim, tá bom? E comentar para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e que eu possa postar mais vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus.